É pra dançar Eu vou pegar o que é meu Eu decidi deixar você Eu posso até não ser feliz com outra Talvez viver mais ilusões O que eu não posso é fingir Que entre nós tá tudo bem Saber que você tem outro alguém Aceitar sorrindo As suas traições Não vou tocar mais no teu corpo Nunca mais vou te beijar Eu posso até morrer de amor Mas eu não vou te procurar Eu vou olhar as nossas fotos Quando a saudade machucar O tempo é o melhor remédio A dor um dia vai passar Eu vou sofrer pra te esquecer Não sei se eu vou suportar Eu vou levando as minhas roupas E prometo não voltar Eu vou tomar uma atitude Que eu posso até me arrepender Eu vou pegar o que é meu Eu decidi deixar você Eu posso até não ser feliz com outra Talvez viver mais ilusões O que eu não posso é fingir Que entre nós tá tudo bem Saber que você tem outro alguém Aceitar sorrindo As suas traições Não vou tocar mais no teu corpo Nunca mais vou te beijar Eu posso até morrer de amor Mas eu não vou te procurar Eu vou olhar as nossas fotos Quando a saudade machucar O tempo é o melhor remédio A dor um dia vai passar Eu vou sofrer pra te esquecer Eu vou sofrer pra te esquecer Não sei se eu vou suportar Eu vou levando as minhas roupas E prometo não voltar Não vou tocar mais no teu corpo Nunca mais vou te beijar Eu posso até morrer de amor Mas eu não vou te procurar Eu vou olhar as nossas fotos Quando a saudade machucar O tempo é o melhor remédio A dor um dia vai passar Eu vou sofrer pra te esquecer Não sei se eu vou suportar Eu vou levando as minhas roupas E prometo não voltar Se deixar eu levo as roupas, hein? E prometo nunca mais voltar Oh, paixão Alex, porra doidaço Eu vou levar as minhas roupas Escuto uma canção do Bruno e Marrone E não dá outro pensamento É você Bate uma saudade Curtindo a cidade Pega a velocidade pra te esquecer Aumento o rádio e não te muda o volume E piso fundo no acelerador Te sinto ao meu lado Sinto o seu perfume Vejo o teu sorriso no retrovisor Que vontade de te encher a cara E tomar todas Pensando em você Mas que bom Estou dirigindo E também fugindo Desse amor de você É bebê gravações, hein? Moral Aumento o rádio no último volume E piso fundo no acelerador Te sinto ao meu lado Te sinto ao meu lado Sinto o seu perfume Vejo o teu sorriso no retrovisor Que vontade de te encher o meu lado Que vontade de te encher a cara E tomar todas E tomar todas Pensando em você Mas que bom Estou dirigindo E também fugindo Desse amor de você E também fugiria Mais que bom E aí, trem bom demais, hein? É só curtição, Alex, porra doidaço, é pra dançar Estou sozinho, espera de você Levanto a noite, espero você vir Vou pra janela e grito o seu nome Grito bem alto pra todo mundo ouvir Será que você já vem? Se está pensando em outro alguém Se já esqueceu o meu amor? Ou se você está sozinha? Se voltar será só minha Se já esqueceu o que passou? Estou aqui, meu amor, há muito tempo Eu te encontrei Você foi embora, eu nem te amei Eu nem te amei, eu nem te amei Você foi embora, eu nem te amei Eu te esperei, eu te esperei Você não veio, então chorei Eu nem te amei, eu nem te amei Você foi embora, eu nem te amei Eu te esperei, eu te esperei Você não veio, então chorei Alô, cheque, produções Tivanei, produções Tamo junto, meu padrão Estou sozinho, espera de você Levanto a noite, espero você vir Vou pra janela e grito o seu nome Grito bem alto pra todo mundo ouvir Será que você já vem? Se está pensando em outro alguém Se já esqueceu o meu amor? Ou se você está sozinha? Se voltar será só minha Se já esqueceu o que passou? Estou aqui, meu amor, há muito tempo Eu te encontrei Você foi embora, eu nem te amei Eu nem te amei Eu nem te amei, eu nem te amei Você foi embora, eu nem te amei Eu te esperei, eu te esperei Você não veio, então chorei Eu nem te amei, eu nem te amei Você foi embora, eu nem te amei Eu te esperei, eu te esperei Você não veio, então chorei Eu chorei por você Eu chorei por você Já que nós dois não deu certo Vamos ficar como está Quero afastar de você Pra não te atrapalhar Já que tem outro melhor Fica com ele e me esquece Se acaso quebrar a cara Você finge que não me conhece Não vou dizer que te amo Nem digo que eu te esqueci Mesmo você me humilhando Um dia foi tudo pra mim Se acaso olhar pra trás E ver que eu não te acompanho Siga o caminho em frente Que eu vou estar esperando Oh, mulher bandida Já que nós dois não deu certo Fica com ele, viu? Oh, paixão que maltrata Já que nós dois não deu certo Vamos ficar como está Quero afastar de você Pra não te atrapalhar Já que tem outro melhor Fica com ele e me esquece Se acaso quebrar a cara Você finge que não me conhece Você finge que não me conhece Não vou dizer que te amo Nem digo que eu te esqueci Mesmo você me humilhando Um dia foi tudo pra mim Se acaso olhar pra trás E ver que eu não te acompanho Siga o caminho em frente Que eu vou estar te esperando Falex, rodo e danço E essa vai pra toda a galera da Bahia, viu? Oh, trem bom demais Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar o amor E o resto que doeu É pra dançar Não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o que eu tenho eu posso te dar Não tenho culpa de ser vaqueiro Prometo pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir a sua mãe Vou pedir a seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar o amor E o resto que doeu Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar o amor E o resto que doeu Não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o que eu tenho eu posso te dar Não tem vergonha de ser vaqueiro Comento pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir a sua mãe Eu vou pedir a sua mãe Vou pedir a seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar o amor E o resto que doeu Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar o amor E o resto que doeu Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar o amor E o resto que doeu Menina linda, por favor Menina linda, por favor, casa mais eu Menina linda, por favor, casa mais eu Lady B, Lady B, Lady B Lady B, Lady B Você é dona do meu corpo Você é dona de mim Lady B, Lady B, Lady B Lady B, Lady B Você é dona do meu corpo Você é dona de mim Vinte e quatro horas por dia Esperando só pra te ver E nem por um instante Eu paro de querer você Se algum dia você chorar Não se preocupe, eu vou estar Juntinho de ti Para te pegar no colo Te dar um beijo e te fazer feliz Morando na minha cabeça És dona do meu coração Quando penso em você Eu canto essa linda canção Lady B Lady B Lady B Lady B Você é dona do meu corpo Você é dona de mim Lady B Lady B Lady B Lady B Você é dona do meu corpo Você é dona de mim Você é dona do meu corpo Você é dona de mim Você é dona do meu corpo Você é dona de mim Você é dona do meu corpo 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 Ela foi embora e me deixou sem rumo Não me ligou mais e bloqueou meu número Não me deu notícia e eu ouvi dizer Que ela não me quer mais e não pediu pra eu esquecer Eu fiz um apelo e mandei um torpedo assim Liga pra mim Pelo menos pra dizer Que não me quer mais e que não vai voltar atrás Eu quero ouvir de você Liga pra mim Pra dizer que não me ama Coração apaixonado Se não for bem explicado Não desengana Liga pra mim Pelo menos pra dizer Que não me quer mais e que não vai voltar atrás Eu quero ouvir de você Liga pra mim Liga pra mim Pra dizer que não me ama Coração apaixonado Se não for bem explicado Não desengana Ela foi embora e me deixou sem rumo Não me ligou Não me ligou mais e bloqueou meu número Não me deu notícia e eu ouvi dizer Que ela não me quer mais e me pediu pra eu esquecer Eu fiz um apelo e mandei um torpedo assim Liga pra mim Pelo menos pra dizer Que não me quer mais e que não vai voltar atrás Eu quero ouvir de você Liga pra mim Liga pra mim Pra dizer que não me ama Coração apaixonado Se não for bem explicado Não desengana Liga pra mim Pelo menos pra dizer Pelo menos pra dizer Que não me quer mais e que não vai voltar atrás Eu quero ouvir de você Liga pra mim Pra dizer que não me ama Coração apaixonado Se não for bem explicado Não desengana Coração apaixonado Se não for bem explicado Não desengana Coração apaixonado Coração apaixonado Coração apaixonada É só curtição Quando eu te encontrei Eu nunca imaginei Que a gente fosse se amar Sinto uma emoção e uma dor no coração pra te amar Quase me apaixonei por você, Elisabete Quase me apaixonei por você, Elisabete Tentei trocar por alguém, mas não vou gostar de ninguém Elis, 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 Elisabete Elie, 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 Elisabeth Quando eu te encontrei, eu nunca imaginei que a gente fosse se amar Sinto uma emoção e uma dor no coração pra te amar Quase me apaixonei por você, Elisabeth Quase me apaixonei por você, Elisabeth Tentei te trocar por alguém Mas eu vou gostar de ninguém Ele, 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 Elisabeth 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 Tentei te trocar por alguém Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade de tu Aquela noite tão linda Fiquei tão apaixonado Você dançando comigo Como dois namorados Você me deixou desse jeito assim Um louco apaixonado Tu, mas hoje eu vou no forró Te quero aqui do meu lado Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade de tu Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade de tu Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade de tu, meu desejo Mas hoje eu vou no forró Te quero aqui do meu lado Tô com saudades de tu, meu desejo Tô com saudades de tu, meu desejo Tô com saudades de tu, meu desejo Tô com saudades de tu Tô com saudades de tu, meu desejo Tô com saudades de tu, meu desejo Tô com saudades de tu, meu desejo Tô com saudades de tu Música Hoje eu vou me declarar pra você Quero que todo mundo vir Meu sentimento é verdadeiro Olhar pro horizonte sem fim Você apareceu, sorriu pra mim Te vi como amor primeiro E hoje eu te amo, eu sei Alguém igual você não me encontrei Pra me fazer tão feliz Não guardo nem segredo e nem mistério Você é a mulher que eu mais quero E desse amor eu quero bis Você é tudo que eu quis Talvez não fosse assim Se eu te visse por aí Vem pra perto de mim Preciso de você aqui Talvez não fosse assim Se eu te visse por aí Vem pra perto de mim Preciso de você aqui É pra se apaixonar Música Hoje eu vou me declarar pra você Quero que todo mundo vê Meu sentimento é verdadeiro Olhar pro horizonte sem fim Você apareceu, sorriu pra mim Te vi como amor primeiro E hoje eu te amo, eu sei Alguém igual você não me encontrei Pra me fazer tão feliz Não guardo nem segredo e nem mistério Você é a mulher que eu mais quero E desse amor eu quero bis Você é tudo que eu quis Talvez não fosse assim Se eu te visse por aí Vem pra perto de mim Preciso de você aqui Talvez não fosse assim Se eu te visse por aí Vem pra perto de mim Preciso de você aqui Talvez não fosse assim Se eu te visse por aí Vem pra perto de mim Preciso de você aqui Vem pra perto de mim 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 Todo mundo brincando, todo mundo dançando Todo mundo falando, em mensagens de amor E eu aqui suspirar, do meu amor lembrando Meu coração que mando, amargurado eu estou Mas não tem nada não, vou me libertar Eu saio dessa faça, custe o que custar Quem sabe o amanhã, eu encontre alguém Que me ama de verdade, e me queira bem Todo mundo brincando, todo mundo dançando Todo mundo falando, em mensagens de amor E eu aqui suspirar, do meu amor lembrando Meu coração queimando, amargurado eu estou Mas não tem nada não, vou me libertar Eu saio dessa faça, custe o que custar Quem sabe o amanhã, eu encontre alguém Que me ama de verdade, e me queira bem De tanto sofrimento quanto ingratidão De um tremelique no meu coração De tanto sofrimento quanto ingratidão De um tremelique no meu coração Eu acefic Ententei e de tanto sofrimento quanto ingratidão De²o, todo mundo dançando Do meu amor lembrando, amargurado eu não quero Eu aceito que o amanhã, eu encontre alguém É pra dançar Meu amigo, viu uma ferreira de vulgações lá em Tocantins Aquele abraço, meu patrão Eu vou tomar uma atitude, eu posso até me arrepender Eu vou pegar o que é meu, eu decidi deixar você Eu posso até não ser feliz com outra, talvez viver mais ilusões O que eu não posso é fingir, que entre nós tá tudo bem Saber que você tem outro alguém, aceitar sorrindo as suas traições Não vou tocar mais no teu corpo, nunca mais vou te beijar Eu posso até morrer de amor, mas eu não vou te procurar Eu vou olhar as nossas fotos, quando a saudade machucar O tempo é o melhor remédio, a dor um dia vai passar Eu vou sofrer pra te esquecer, não sei se eu vou suportar Eu vou levando as minhas roupas e prometo não voltar Eu vou tomar uma atitude, eu posso até me arrepender Eu vou pegar o que é meu, eu decidi deixar você Eu posso até não ser feliz com outra, talvez viver mais ilusões O que eu não posso é fingir, que entre nós tá tudo bem Saber que você tem outro alguém, aceitar sorrindo as suas traições Não vou tocar mais no teu corpo, nunca mais vou te beijar Eu posso até morrer de amor, mas eu não vou te procurar Eu vou olhar as nossas fotos, quando a saudade machucar O tempo é o melhor remédio, a dor um dia vai passar Eu vou sofrer pra te esquecer, não sei se eu vou suportar Eu vou levando as minhas roupas e prometo não voltar Não vou tocar mais no teu corpo, nunca mais vou te beijar Eu posso até morrer de amor, mas eu não vou te procurar Eu vou olhar as nossas fotos, quando a saudade machucar O tempo é o melhor remédio, a dor um dia vai passar Eu vou sofrer pra te esquecer, não sei se eu vou suportar Eu vou levando as minhas roupas e prometo não voltar Se deixar eu levar as minhas roupas e prometo nunca mais voltar Oh, paixão! Oh, paixão! Corra doidaço! Oh! 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 Hoje eu vou encher a cara Hoje eu a pronto Hoje eu bebo e fico tonto Eu esqueço ela na mar São seis horas da manhã A casa ainda tá cheia Hoje eu a pronto Hoje eu bebo e fico tonto Eu esqueço ela na mar Caçom, traga a bebida nesta mesa Hoje eu vou encher a cara Eu vou beber Pra esquecer Aquela mulher Caçom, traga a bebida nesta mesa Hoje eu vou encher a cara Hoje eu a pronto Hoje eu bebo e fico tonto Eu esqueço ela na mar Alô meu amigo, meu parceiro Ney Minas Show Lá em Minas, hein Tamo junto, meu parceiro Caçom, traga a bebida nesta mesa Hoje eu vou encher a cara Hoje eu vou encher a cara Hoje eu vou encher a cara Caçom, traga a bebida nesta mesa Caçom, traga a bebida nesta mesa Eu esqueço ela na mar Eu esqueço ela na mar Hoje eu vou encher a cara Hoje eu vou encher a cara Hoje eu vou encher a cara Pra esquecer Aquela mulher Caçom, traga a bebida nesta mesa Caçom, traga a bebida nesta mesa Hoje eu vou encher a cara Hoje eu bebo e fico tonto Hoje eu bebo e fico tonto Eu esqueço ela na mar Tomex, porra doidaço Ei, curtição boa, viu? Vem!